E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa! Tô de boa demais no pique do XJ, moleque! XJ, tô salgando! E galera, hoje o motovlog aqui é o seguinte, muita gente tá me perguntando aí sobre o meu vizinho. Aquele meu vizinho que não gosta das motos, que foi lá em casa, caçar confusão comigo, tá ligado? Muita gente tá questionando se é verdade ou não. Essa história é fake ou não. Rapaziada, o negócio é o seguinte, eu vou falar sobre isso pra vocês, tá ligado? Esse assunto não é fake, tá ligado? Isso aí é coisa na cabeça de quem, tipo, não curte o conteúdo que eu trago aqui no canal. Eu sempre trouxe atualizações pra vocês de tudo do que acontece na minha vida. Sempre trouxe, desde quando uma interesseira pediu pra deletar o primeiro vídeo do canal, quando não tinha nem, sei lá, 100 vídeos no canal, 50 vídeos no canal, entendeu? Eu sempre trouxe atualizações de tudo que acontece na minha vida. Tanto de coisas boas e tanto de coisas ruins, né mano? Infelizmente, tem as coisas ruins da vida. E eu vejo que tem muita gente aí perguntando sobre esse assunto aí, né? Do vizinho. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, tá ligado? Muita gente me pergunta sobre esse assunto todos os dias aí, ultimamente, tá ligado? E nada melhor do que tá respondendo, né? Manda um salve dentro do carro ali, o piazinho ali tá no corre dos dinheiros. E aí, beleza? Tranquilo, irmão? E boa? Suave? Aquele jeito, né? Tem que tá, né? Falou? Teve gente que foi até vasculhar a vida do cara, que eu acho super errado, tá ligado? Se o vizinho fez o que fez, tá ligado? Ele caçou confusão comigo, me deu coisa tentando, sei lá, me envenenar, tá ligado? Se o filho dele veio aqui, ele tentou invadir minha casa, filho dele tentou invadir minha casa. Eu deixei baixo, galera, porque eles se desculparam. O vizinho vazou da cidade, tá ligado? Ai, que cacete! Vamos quem acompanha aí, tá ligado? Que o vizinho deu uma mancada, né? Pegou uma mulher casada e teve que vazar da cidade. E, mano, tá tudo tranquilo depois disso, entendeu? O filho dele não beirou mais a porta da minha casa, porque eu falei pra ele que ia denunciar ele na polícia e ia mesmo, tá ligado? Já tinha deixado tudo certo pra denunciar ele, ele parou, entendeu? Então, mano, eu tô de boa, eu tô tranquilo, tá ligado? Eu tô tranquilo. Agora, vasculhar, tipo, a internet aí e tentar criar chifre na cabeça de cavalo, mano? O que aconteceu é o que aconteceu aqui na frente de casa que tá filmado e já era, tá ligado? Não adianta é um negro querer ficar criando o assunto, onde não tem, tá ligado? É, Vralph, segura aí o corte da XJ aí, ó. Os recalcados aí, o corte de giro. Sete milhão. É meio de zero, hein? Tinha zero inscrito nesse canal aqui, hein? E eu e a XJ. E tem negro que ainda quer ficar minimizando o nosso trabalho. Dá licença, meu parça. XJtão. Sete milhão, rumo aos oito, hein? O que, mano, família de louco na cabeça é a mais top do Brasil, né, mano? Eu, tipo, sem palavras, todos os meus fãs aí que me acompanham, sabe? Todos que têm um sonho aí de ter uma moto. Igual eu sempre digo, galera, batalha, estuda, corre atrás, tá ligado? Porque o sonho pode se tornar realidade, quanto menos você esperar. Corre atrás de seus sonhos, não deixa passar nada por causa de pessoas que tentam te deixar pra baixo, que tentam acabar com a sua autoestima. Não deixe isso acontecer. Vão lá pra frente que tudo vai dar certo na vida aí de todo mundo, tá ligado? Todo mundo. Uma coisa certa, esses caras que fazem barulho, hein, mano? Você é louco, tio. Faz tempo que eu não perco o documento da XJ, né, mano? Infelizmente. Ô, mano, chamou no grau ali. Errou! Achei que ele ia acertar o grauzão, mas o mano não acertou, não, mano. Mandar um moleque aqui, ó, zona leste de Londrina, fi. XJtão berrando, berrando muito. Piazinha ali na caminete já avistou a XJ no grau, já ficou de olho. Molecada pira, né, mano? Quem não pira, né, velho? Eu lembro quando eu era criança, por isso que eu falo, nunca desista dos seus sonhos, galera. Corre atrás, tá ligado? Faz o possível, o impossível. Só não vai mexer com coisa errada aí pra tentar subir na vida rápido, né? Porque isso não é legal. Nossa acelerada de XJtão aqui na sua avenida. Molequinha na caminete ali vai pirar o cabeção. XJtão, você é louco, o bagulho causa, né, mano? Que ronco é esse, pai? Você é doido. Nessa você era, velho. Nossa senhora, mano, não tem quem não olha na rua, filho. Preciso te falar que todo mundo que tá no quarteirão aqui tá olhando pra moto. Todo mundo no quarteirão, até aquele cachorro ali, do portão ali, ó. O cachorro ainda não liga muito, o cachorro não é interesseiro, né, mano? O cachorro é puro, tá ligado? Vamos enxergar aqui só, ó. Vagulho físico, chega a história. A viatura aqui, ó, tá meio de zoios, né? Fazendo com as articadas, né, já trombou. A viatura é muda. XJtão, XJtão! Sete bilhões em XJtão! A MT-09 não foi embora ainda. Puta merda, né, mano? Era pra ter ido embora a moto. A gente tá tentando vender pra trocar. Mas, dessa do comprador vir buscar, esse cara tá me rolando. Esse maluco aí, hein, tio? Esse maluco tá me rolando. Eu acho que esse cara não vai comprar a moto, não, mano. Ai, ai. Tá foda vender a moto, hein, mano? Agora, o que eu sei que paga a moto agora, me dá o dinheiro ali na frente ali. Eles pagam 24 mil na moto, esse que é o tenso do negócio, tá ligado? Carro, a moto vale 30, mano. Vale 30, moto. A moto que vale 30 não vai vender por 24. Aí quebrou nóis, né, mano? Aí quebra nóis grandão, mano. Quebra nóis grandão. No XJ, então, já tô me acostumando com você de novo, hein, XJ. A pegada já tá ficando mais juntinhas de novo. É um bagulho que eu sempre falo. Pra você andar de moto, tem que sentir você e a moto, tá ligado? Isso tem que ser um só. Por isso que eu desaprendi a empinar com a XJ, rapaziada. Porque eu fiquei um só com a MT, tá ligado? A MT, ela tem uma tocada mais agressiva. Não tem como você não se adaptar a ela, ao invés de se adaptar pela XJ, né? Se você se adaptar na MT, você pega uma XJ, você faz o que você quiser. Porque a MT é muito forte. E assim vai. Ladies and gentlemen. O carrinho vai passar que eu vou subir. Fui, 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 fui. Vamos ver o grau, vamos ver. Não, o grau, eu tô ruim no grau, mano. Eu vou ter que voltar lá pra fazer aquele treino. Lá naquele lugar que nós foi da última vez. Tem que ir lá treinar um grauzinho. Pra ver se não é que fica bom de volta, né? Agora era... Não é, não era aquele negócio também, né? Mas pelo menos eu empinava, né? Consegui empinar com o moinho na garupa. Consegui fazer muita coisa com a XJ. Os caras falam, mas você não sabia nem empinar direito. Fui, eu empinava melhor do que eu empinava lá. Manda eu empinar do jeito que eu empinava lá. Pra ver se eu tô empinando. Não empino não, não é tão fácil não, mano. É... Dá um grau de XJ, fio, é pra poucos. Meio difícil o negócio. Tem suas dificuldades, tá ligado? Altas dificuldades. Bom, vamos subir aqui. Só tomar cuidado que ali em cima tem o radar. O radar logo ali pra cima. Então tem que ficar esperto no negócio. Ali o radar, olha. Radar e coisinha de sinal vermelho. O sinal tá verde ainda. Senão não virava nem passar no amarelo aqui. Não virava nem passar no amarelo, tá ligado? E a câmera tá como? Tá gravando, né, mano? Lembrando aí, ó. Pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal. Não esquece de dar aquela passada no site. Que, galera, tô enviando as camisetas e as blusas do canal aí pra todo lugar do Brasil. E tá chegando rapidão aí, galera. Tá falando que chega rápido. Chega mesmo. O escape aí, tá louco, hein? Oi? O escape aí, tá massa, hein? Tá monstro esse escape aqui, né? Tô mais essa do que a Hort. Hã? Tô curto mais nessa moto que a Hort. XJ1 é top, né? É maquinário, hein? Hort é mais pesadinha, né? Tô bonito a sua cor da roda, hein? Hã? Tô bonito a cor de roda. Ficou, né? Mas já vai bastante tempo que tá assim, ó. Tô pensando em mudar a cor. Vamos ver. Tá legal pra caramba. Eu quero... Hã? É sua? É. Bonito, hein? Top, topzeiro. Valeu, mano. Eu viajo nessa moto. É, essa aqui... É cara. Hã? Pena que é muito cara. Ah, mas o sonho tá aí, né? É mágico, né? Valeu, irmão, pelo elogio. Tamo junto. XJ1, filho. Ó a cena. Deixar o ônibus mais perto só pra ele ouvir o ronca do bagulho. E eu também fiz isso. Na instigar aqui, o cara fica pra trás, coitado. E não corre mais, né, mano? Vixe, nossa. Há um trânsito aqui? Essas horas? Vai que passa tremendo tudo. Passa chacoalhando. Chama na reduzida. Opa. Tem uma faixa aqui. Tinha um carro ali parado, mas o carro tava parado antes da faixa. Vou esticar aqui pra pegar isso na merda. Senão demora um pouco. Ferrar. Só vai, XJ. Só vai. E qual moto será que a gente vai ter que pegar, hein, galera? Nos oito milhões de inscritos. Igual eu falei, tipo, a MT é triste de vender, mas se passar mais, eu acho que uns dez dias e eu não conseguir vender, eu vou ter que vender ela muito barato, né? Pra me cumprir com o combinado com vocês, porque... Muita gente tá achando que eu tô mentindo, que eu não vou trocar de moto, que eu só falei por falar. Então, qualquer coisa, eu vou ter que vender a moto muito mais barato mesmo e vai ser isso aí mesmo, tá ligado? Vai ter que ser isso. Fazer o quê? Eu prometi, né, mano? Prometi tem que cumprir, né, Mike? Mas a culpa não é que eu tô cumprindo, que eu tô enrolando. É porque eu sei que vender a moto, mano. O comprador tá chegando, senhor dinário. Chega logo, comprador! Vamos descer nos mirilhando tudo aqui no roubo. XJ, filho. Você é louco. Mano, não tem quem não olha, velho. Quarteirão inteiro, olha, tio. Quarteirão inteiro, filho, que eu tô olhando pra moto, mano. Loucura, papai. Bom, vou fazer o seguinte, vou me encerrando esse vídeo por aqui. Não esqueça daquela passadinha lá na loja 021. Garante sua camiseta ou sua blusa. Eu vou encerrando esse vídeo. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima e é nóis. Valeu e fui! Música